É, estamos aprendendo aqui, né? Eles ocuparam, são violentos, são terríveis, mas também ocuparam politicamente, no aspecto executivo, no aspecto de segurança, de fornecimento de serviços que vinham muito mal. Então, de alguma forma, houve alguma dita melhora, né? Principalmente naquilo que a população acredita, que aí você vai para a questão cultural. A cultura do povo que está ali é aceitar os princípios islâmicos ditados por Maomé. E quando eles veem que o Estado Islâmico cumpre aquilo como ele acredita, ele abraça, ele concorda. Agora, a gente sabe também que não está todo mundo caindo de amores, porque eles estão vendo a violência, estão presenciando. Como é que essa gente atrai jovens pessoas de outros lugares do mundo? O vínculo é religioso, o vínculo é... Quando a gente anda pela região, conversa com as pessoas, né? A primeira coisa que o pessoal do Oriente Médio pergunta, para quem é ocidental, é por que vocês odeiam tanto a gente? Por que vocês odeiam tanto o Oriente Médio? Por que vocês querem disso? É verdade, já me perguntaram isso, é verdade que o Ocidente quer destruir o Islã? A gente está vendo o problema do nosso lado. A gente não está percebendo que... Mas professor, se você chegar para qualquer brasileiro comum e perguntar, vem cá, você está... Ele vai dizer, não, eu acho que essa não é. Você está entendendo? Agora, a gente sabe que lá, se alguém se declarar um cristão ou se declarar cristão para a sua família, vai ser ou para a história. Eu vou bater em outro ponto que pode até parecer meio complicado para a gente. Eu lembro que eu estava em uma aula e eu comentei com um professor meu, ah, mas nós ocidentais, ele falou, nós ocidentais? Brasileiro não é ocidental. Ah, eu tenho essa discussão. Brasileiro não é ocidental. Quando a gente fala de Ocidente, a gente está falando da questão da humanização, Estados Unidos e Europa. Você vai na Europa, existe um rechassamento enorme ao Islã. De olhar atravessado, de olhar de lado. Agora, tem um detalhe, que é algo que nós completamente desconhecemos. Olha só como a coisa é complexa, gente. E com isso não estou defendendo os europeus ou nem americanos, não, porque eu não concordo. Mas nós vivemos num país, o Brasil é outro caso e nós estamos começando agora, começando a ter a sensação do que é ter outras culturas e imigrantes no nosso país. Você já esteve recentemente na França? Estive, tive há dois anos. Você já esteve recentemente na Inglaterra? Você, dependendo de onde você está andando, em Paris, você pensa que você está no Oriente e no Oriente. Inglaterra, que é uma parte eminentemente industrial, a maioria dos eleitores já não é inglesa. Você tem camelôs na rua de Paris que vendem com vidas próprias para o Islã? Comércio, bairro. Não, tudo, bairro. Opa, tudo, 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 tudo. Programa de televisão. Tudo, tudo, a roupa, a indumentária. Então, junto com aquilo, então eu digo assim, e a gente vê, e é uma questão já hoje humanitária, porque fugindo da fome e fugindo do conflito, olha literalmente como o David Cameron, que foi rechazado em chame. Que é, porque são tantas pessoas, agora eu não usaria como governante a nomenclatura que ele usou, mas é muita gente e essas pessoas estão afluindo para a Europa. Então, a visão que essas pessoas vão ter o conhecimento de causa... Mas, Rebeca, lembra que, vamos lembrar que eles estão lá vivendo no Oriente Médio. Os Estados Unidos derrubou o governo do Iraque. É. Os Estados Unidos, a França tem financiado... São cortes, né? O Bush pai coloca Saddam, Bush filho vai e tira. Está havendo uma intervenção real. O governo da França e da Inglaterra derrubou o governo da Libra. Você pode falar o que você quiser do Gaddafi. O que você quiser do Gaddafi. Mas ele derrubou o governo do Gaddafi. E a França e os Estados Unidos estão financiando tropas para derrubar... O cara que está lá, do Assad na Síria. O cara que está lá, ele fala, o que vocês têm contra a gente? Ele se perguntou, como essas pessoas se mobilizam? Eles estão atacando... A grande questão no fundo é... Eles trabalham em cima dessa dualidade, né? A grande questão é, eles estão atacando outros grupos por ter diferenças religiosas ou eles sentem que estão sendo invadidos e atacados e estão se defendendo? Eles estão atacando ou se defendendo? Não. Na realidade, é uma conjugação de interesse. Não, é... Colocar... Tanto não é que especialistas dizem que você não acha um armamento sequer na Síria que não tenha uma parte dele que tenha sido fabricada ou financiada no Kuwait. O Estado Islâmico é o fruto da intervenção ocidental no Oriente Médio conjugada com os interesses, principalmente do Golfo Pérsico do Irã. E também, o Estado Islâmico só existe porque houve financiamento pesado, muito maior, da Arábia Saudita, Kuwait, Catar. Os países do Golfo sempre... São 100 facções terroristas em guerra, de gladiante, na Síria. O que você está dizendo é muito importante, eu concordo inteiramente com você. Então, a conjugação, eles também têm culpa. Preste atenção que é questão da... Eles também têm culpa, não é só o Ocidente. Não, totalmente. Eles são financiados pela Arábia Saudita, cara. Mas aí, a questão da religião escapa para o segundo. A gente tem a tendência de acusar eles, que eles brigam sozinhos pelos desentendimentos étnicos e religiosos. E não é bem verdade. Há também esses elementos. As pessoas não estão brigando sozinhas pelas divergências religiosas. Você é sunita e eu sou xiita e nós vamos necessariamente brigar. Eles já conviveram muito tempo, suzinha. Agora, isso mobiliza. Eu quero atacar você porque eu me sinto xiita e sinto prejudicado por você, sunita. O grande mentor, na realidade, do Estado Islâmico, que eu ia falar no início e não falei, não é o Abu Bakr, que é o líder hoje. Que, aliás, é Emir, tem formação teológica, mestrado, doutorado, tudo na área islâmica. E um Rolex de ouro enorme. Pois é. Na realidade, o grande mentor, o Zarqawi, porque ele mudou a ideia que ele está preconizando aqui. Qual era a ideia? Vamos atacar o agressor. Gente, isso mudou desde Zarqawi. Quando Bin Laden chegou em 2000 para falar para Zarqawi, olha, vou fazer o seguinte, entra na Al-Qaeda, ele falou assim, não, eu quero formar um califado, começando da Jordânia, e ele estava com vários campos de treinamento no Afeganistão, tendo um horror de homem de bombas para isso, eu quero começar a anexão de Israel e nós vamos primeiro ganhar o nosso território, o nosso califado, fundamentá-lo para depois tomar, como foi o início do califado primeiro, Oriente Médio, Norte da África, Sul da Ásia, depois a Europa foi chegando. Então, na realidade, dizer que é uma guerra só contra o agressor ocidental é um grande objetivo. De alguma forma, eu coloquei isso também como proposta do programa, eu quero chamar um vídeo, porque ele mostra que isso está mais perto da gente do que a gente imagina, e a gente tem o que fazer para, de alguma forma, ajudar o ser, pelo menos, solidário. Vamos lá. Meu nome é Alex Santos Machado, sou presidente do Instituto Reconstruir Vida, trabalho em São Paulo, onde é a nossa base, atuamos com refugiados árabes provenientes dos países árabes que estão vivenciando momentos de guerra. O Instituto Reconstruir Vida, ele trabalha com os refugiados árabes e ele atende todos os refugiados árabes que chegam em nosso país, independente do seu credo religioso. Trabalhamos com refugiados cristãos, cristãos católicos, ortodoxos, protestantes, trabalhamos com muçulmanos, xiitas, sunitas. E essa perseguição tem trago para o Brasil famílias com diferentes tipos de sofrimentos, diversos tipos de sofrimentos são vistos nessas famílias. Famílias que foram perseguidas, famílias que tiveram seus parentes mortos a fim das espadas, famílias que estão agora vivenciando momentos de perseguição. Nós como Instituto atuamos no estado de São Paulo, atendendo esses refugiados em diversas áreas. Nós ajudamos eles com a parte da documentação, a gente ajuda com a parte da alimentação, a parte de documentação, a parte de moradia. A gente ajuda também com inserindo os filhos desses refugiados em escolas particulares com bolsa de até 100%. Nós também ajudamos essas famílias, a reencontrar familiares que moram em nosso país, que eles não têm contato. Então, o projeto Como Reconstruir Vidas, a ideia é realmente essa. A nossa ideia como projeto, como Instituto Reconstruir Vidas, é reconstruir a vida desses refugiados em nosso país. Eu acho que trabalha o top. Quando a gente para para pensar, a comunidade de origem árabe no Brasil é grande, é muito grande, tem muitas pessoas. Mas aqui a gente, né? A gente, eu já vi, tem N, fica assim até um pouco caricato, mas eu já vi N reportagens feitas no 25 de Macho, feita no Saara, que tem o comerciante judeu, comerciante turco, o cio, o libanês. Mas quantas reportagens você viu de Foz do Iguaçu, das mesquitas de Foz do Iguaçu? É verdade. As possibilidades de ligações terroristas que vêm do Paraná com o Oriente Médio. Não, por isso que a gente vê que essa questão está se tornando... Então existe, na verdade, uma possibilidade grande aqui no Brasil. E a legislação que está sendo colocada agora não é à toa, é porque... Está correndo atrás de uma situação que já está... Que já está aí meio que... Mas por que eu disse isso? Porque a gente vê de alguma forma que há já esse afluxo, nós somos um país distante, né? Mas quem sabe até devido parênteses e tudo mais, já se recebe árabes que são, independente do credo, se são cristãos, ortodoxos, católogos... Eu queria voltar num ponto que você falou inicialmente, por que as pessoas são atraídas para isso, né? De outros países. A gente tem o caso que o Fantástico levou, o programa Fantástico levou, do brasileiro da Bélgica, né? Isso, filho da Bélgica. Filho de uma brasileira nascida da Bélgica, como é que ele foi conquistado. De um modo ou de outro, se a gente olhar, as pessoas que têm se inclinado ao Estado Islâmico geralmente são dessa faixa ali entre adolescente e jovem. E que não tem uma boa perspectiva contra o Estado. E não tem uma boa perspectiva de vida, porque a Europa não oferece emprego para ninguém. É uma geração, como a gente chama aqui no Brasil, a geração neném, nem trabalha, nem estuda. E olha isso, na verdade, como uma causa. O que acontece com essa geração é que essa geração abraça causas. E quando abraça causas, eles vão ao limite. Dá uma causa, um alvo para você viver, algo para você... Esse é o grande problema dessa absorção. Do outro lado, o que o Estado Islâmico olha, na verdade, é mais um soldado na fronteira. Dos 200 e poucos que eles têm, mais um. Você disse que ele ia ser um amigo, como é mesmo o nome dele e da Alex. Alex. Tá, e como é o nome da ONG que ele está à frente. Reconstruir Vida. Reconstruir Vida. Tá, e de repente a gente tem o contato aí para colocar na tela. Ou faz o seguinte, você pode entrar depois se quiser. E se alguém quiser ajudar, fazer alguma coisa para ajudar, está aí uma causa interessante. Inclusive, até entrando sobre essa questão humanitária, Rebeca, que eu vejo como importante, é tentar conscientizar, principalmente os cristãos, porque nós é que somos maioria, sobre a catástrofe que está acontecendo lá, em relação não somente aos cristãos, como a outras minorias, que muitas delas, segundo organismos sérios de direitos humanos, estão já passando por um grave risco de extinção. E o que acontece é que no Brasil não há ainda uma cultura humanitária dentro das igrejas. Se preocupa muito com a questão missionária, vamos enviar missionários. Espiritual. Sem conhecer o contexto geopolítico, histórico, cultural, não se conhece. Eu sei porque eu já conversei com líderes de instituição missionária muito conhecida no Brasil, de muitos anos mesmo. E, de repente, eles dizem que não implantam projetos missionários em países de conflito por causa da integridade física dos seus missionários. Ótimo. Só que ele chega para mim falando de um projeto e, de repente, diz assim, ó, mas aí, esse projeto assim, o que você acha, porque ele sabe que é um tema de relações internacionais, de implantar esse projeto na Líbia? Eu falo assim, meu Deus, ele nem lê jornal, ele lê. Desde 2011, pelo menos. Ele não sabe o que está acontecendo na Líbia. Então, o que ocorre é que a Igreja hoje está vivendo como se fosse, Alice, no País das Maravilhas. Nós estamos com um conflito onde há um genocídio, inclusive o governo do Iraque já reposceu, a ONU não, a ONU diz que é uma possibilidade. A ONU nunca vai auxiliar cristão nem minoria nenhuma. Não adianta fazer petição, fica petição para lá e para cá, porque as resoluções da ONU, a maioria são contra Israel. Não se faz resolução contra a Arábia Saudita, não se faz resolução contra outros países onde o cristão é massacrado. O problema maior do cristianismo hoje não é nem Estado Islâmico. Se chama governo de muçulmanos. Há 30 anos atrás, nós éramos 20% da população do norte da África, 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 hoje somos 3%. Então, está havendo uma erradicação, um genocídio religioso, e a Igreja está vivendo o evangelho do triunfalismo. Você vê os missionários, o cristianismo está crescendo, o Islã não está crescendo, o pessoal nem lê jornal, não lê, porque quem lê jornal, sabe que não está crescendo. Bem, isso já seria tema para outro programa que eu quero te convidar. Ah, sim, vai ter um prazer. Estratégias, exatamente. Na verdade, aquilo que seria então a estratégia necessária para lidar e entrar. Eu acho que o grande problema da questão humanitária aqui no Brasil, na verdade, é o abismo sociológico que a gente tem entre o que é essa população que vem lá e nós aqui no Brasil. A gente tem total desconhecimento da realidade deles, total desconhecimento do que é realmente a formação de um sunita, a formação de um chique. A gente mal sabe como é a formação de um cearense. É verdade. Você tem o caso dos haitianos também, que não envolve nenhuma questão religiosa, que também você tem... É o total desconhecimento. É o abismo. Bolivianos, haitianos, peruanos diferentes. O abismo que a gente tem é muito difícil de você entender humanitariamente. Acho que vale como discurso, mas é difícil como prático. Mas olha, Márcia, sabe o que é interessante nessa história toda? É que ao mesmo tempo que é tão complexo, à medida que a gente conhece pessoas, a gente pensa assim, não, aquela pessoa é uma pessoa estranha. Quando você efetivamente tem oportunidade de travar qualquer tipo de relacionamento, de diálogo, você descobre que essencialmente tem muitas coisas que estão ali, certamente intangíveis e complexas, que você não consegue. Mas tem outras tantas que é legal você. Sim, claro. Todos somos pessoas com os mesmos dramas. Você está entendendo? Não, com certeza. Então, eu acho que nós não temos, a gente tem que transpor de alguma forma essa barreira. Mas é um abismo. É um abismo? É um abismo. Não tenha dúvida. Eu professo outra fé religiosa, mas tenho diversos amigos evangélicos. E esses dias um pastor amigo meu me falou, Márcia, eu estou com uma nova missão agora, que é fazer cultos em inglês. Ele descobriu que na comunidade, ele tem um monte de gente que é americano, radicado no Brasil, e começou a fazer culto em inglês. Isso é, na verdade, um debruçar para olhar uma outra realidade. Eu quero saber como é que a gente vai conseguir fazer culto numa linguagem que atenda ali a uma comunidade exilada, que tem um princípio de fé lá atrás. Mas porque a cultura e a fé andam junto, ponto final. A cultura e a fé vão andar junto, ponto final. Então, eu acho que o abismo está aí. A gente, como cultura, é muito introspectivo, voltado para si mesmo. A gente tem relações muito limitadas com o Brasil, ficou muito tempo isolado do mundo. E eu acho que na religião, no humanitário, em todos os campos, a gente ainda está se surpreendendo. Os negócios, está se surpreendendo com a revelação de que o resto do mundo existe. Bem, nós esperamos três minutos, o que vai subtrair o tempo no final. A gente volta já já para se despedir. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais paz de Deus pra mim